Música Pingo Retrato Tempo Caixa Cheiro Gosto Venta Verbo Do outro sentido Desejo Desejo Veste Esconde Janelas Não conto Nas suas costas Escondo Olho Nas linhas Mãos Saliva Tempero Espero Arrumo As luzes Meus tons Pinóculo Invade E Zoom Música Cheiro Gosto Venta Verbo Do outro sentido Desejo 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 Veste Esconde De janelas De janelas Não conto Nas suas costas Escondo Olho Olho Nas linhas Mãos Saliva Tempero Espero Arrumo As luzes Meus tons Binóculo Invade Riso Riso Espero Arrumo As luzes Meus tons Binóculo Invade Riso Mil Olho 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto